Bom pessoal, fala aí, estamos aqui para mais um vídeo de PES 2020 Mobile, beleza? Então bora lá. Bom, eu estava fazendo esse mod de evento aqui da... Como é que se diz? English League Challenge, beleza? E eu tinha feito o desafio número 1, agora eu vou fazer o desafio número 2, até chegar no desafio número 3, que é o último, beleza? Daqui da coisa aqui. Eu já até fiz aqui, mas eu vou fazer de novo, porque eu não gravei. Eu só gravei o desafio número 1, número 2 eu vou fazer aqui agora, beleza? Então bora lá. Bom lá, eu encontro o Lace Tester B. O nível é profissional. Então bora lá. Bom, mas enfim, vamos lá. Eu estou com o Cruzeiro aqui, lógico. Então bora lá. Eu vou me concentrar, porque eu vou deixar a narração falar, porque eu tenho que me concentrar aqui, porque é mais difícil. Beleza? Então eu não posso dar mole aqui não. Bem-vindos, meus amigos, a mais uma transmissão do nosso futebol. É um lindo dia de sol aqui no estádio, hein? Já tinha feito, mas eu vou fazer de novo, para gravar para vocês aí, beleza? Então bora lá. O clima se reflita dentro do campo também, que tenhamos uma partida de alto nível. Condições para isso é que não faltam. Desde o gramado até as arquivancadas, está tudo perfeito. Que venham muitos gols para coroar esta tela. Opa! Que beleza! Milton, eu não teria chutado daí. E ele temendo, não deveria ter tentado. Ricardo Pereira. Bola enfiada pelo meio da defesa. Bola, bola, bola. E o que? Lateral, hein? Bola, bola. Bola, bola. Cultinho. Fabinho. Cultinho. Vai marcar. Fazer a batida. Bateu. GOOOOOOOL! 1x0 Beleza Temos que concentrar no jogo Temos que mais Tentou o passe E uma batida Desde o meu berço E é verdade Eu vejo um monte de gol Virar placa em estádio Mas está na hora de virar placa Para a grande defesa E essa é uma delas Coutinho Vai mandar a bola Direto para o ataque Agora é com o Gabriel Simon Gustafsson Bora continuar aqui Que meu nariz Parei aqui Porque meu nariz Estava desgando Jogou a bola lá pra frente 1x0 Cara Nessa parte Eu não sabia marcar bem Vai meter para o gol Guardi Da hora Esse cara é chato Muito E um pouco Citar o Divard O cara curtiu antes Eu não posso perder a partida Acho que eu tenho que só vencer Porque acho que Minha corridação Vai ser um papo Bruno Henrique A metida de bola Boa Você não pode dormir no jogo Mas 2x0 Cara Vamos para cá Para você Ficar mais tranquilo Não relaxar Mas ficar muito mais tranquilo Mas ficar muito mais tranquilo Eu arrependo não sei É Isso aí 2x0 Agora são gols de lado E nada gols Tá 2x0 Tá bom Mas precisamos acabar esse tema Vai tomar gol Nesse primeiro tempo Agora Ah Seguiu Batida Toma gol Muito Seguiu Está 2x0 Mas Tá 2x1 Mas Boteu um grande Subiu o tempo Agora eu vou ter que me concentrar aqui O que é que os caras fizerem aproveitando Olha o replay da bobagem que os caras fizeram Ih, aí era só me porrar para o gol Não tinha dificuldade E olha que o goleiro estava em cima já também E agora são dois gols de vantagem Agora é a hora de tentar segurar essa vantagem em dois gols O técnico vai cobrar desses caras Tilemas Esse nariz meu aqui também está ajudando muito também Ivans Ricardo Pereira Ivans Esse vídeo mais uma vez vai sair mundo igual o primeiro Do desafio 1 Porque eu ia ser no final e eu ia tirar E olha Essa aí foi falta Bonucci Esse cara está no equilíbrio muito ruim Eu vou fazer um tanto de bola mais difícil Baixa por Aí ele pensou Vou botar o cara para correr Lançamento por entre a defesa Ele tem espaço para a jogada Deixou para trás a defesa A posição é muito boa Ele tentou resolver no talento Mas acabou com o tema jogado Agora foi o cara que eu vou botar o cara O cara foi ocupado para ele agora É agora Mestre Tilemas Recuperaram a bola e partiram para o ataque Que lindo agora São esses lances em que eu me identifico com o jogador O cara demorou demais para passar essa bola Estragou tudo Agora é segurar o KKK Banane Bonucci Meteu a bola ali na ponta Belo drible Enganou a marcação Vem a batida Acabou também Agora é a final Deixa eu ver a conversa Do jogador Isso aqui é o do meu time agora Muito obrigado pelo carinho Pela atenção Pela simpatia Agora é A final Se você no final aqui agora Tem que fazer a A final A final Vou dar uma pausa aqui na gravação E Já volto O banho do mundo Ah não O banho do mundo Eu estou nem certo Sim É profissional Bom Bom Daqui a pouco Daqui a pouco eu volto Bom Agora o desafio Estou fazendo o desafio número 2 Que eu já fiz Agora é a final Deixa eu ter feito aquele final aqui Bora lá pro final O time é profissional Então É mais difícil Bom Esse aí é o time principal Que eu sempre vou mesmo Então Vambora lá Por que graça Resolviu aproveitar Que o tempo está ajudando E notou as arquibancadas A gente espera que todo este Bom clima se reflita Dentro do campo também E tenhamos uma partida de alto nível Condições pra isso É que não faltam Desde o gramado Até as arquibancadas Tá tudo perfeito Que venham muitos gols Para coroar esta bela tarde Desportiva Um estádio com muita tradição Qualquer jogo Opa É uma bola clara Aqui E acaba arrumando a casa Olha que é sempre Como fotografar Vamos filmar isso Agora comece Olha só Que grande arrancada Da cara de gol Vai Ainda bem que isso está gravado Cara que goloço O goleiro estava adiantado O goleiro só virou as costas O goleiro só virou Para trás Olha o replay de mel Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Qual a hora Puta a bola Lá dentro Agora E vamos Começar A bola O que eu vou Assim tem que Tocar esse atraso Agora Zero pra caminho Colocou a bola na frente Chegou Em gordura O time não perdeu a chance, abriu o placar Ele prefere recuar a bola O lugar segurando aqui Fez o lançamento pra frente O time conseguiu o ponto ataque O time conseguiu o ponto ataque O time conseguiu o ponto ataque É, parece que ele se casaram O time conseguiu o ponto Na verdade, como todo time Os caras estavam na cabeça e o corpo lá na lua Deixaram a pessoa espincarada E não tinham outro recurso no seu momento O cara não saiu, cara O cara saiu na cama do gol Então Claro que vai mandar essa falta lá no gol pra apostar e lá vem a batida uma bomba e fez o simples e afastou o perigo e chegou junto roubou a bola e e mandou a bola e para a esquerda e aí E aí e aí E aí e aí e aí o Gabriel agora é com Messi agora é a vez de Gabriel Se mandou lá pro ataque Alentida de bola Meteu ali pela esquerda Eu fiz o desafio sem gravar E a Zebe Messi Mandou o bala pra frente Ele tá buscando o jogo Donuti Fabinho Chegou junto Desarmou o adversário Meteu um bico nela Lá pra frente E o time consegue Conter o avanço do adversário Vamos pro segundo tempo Pra cá a mínima aí De 1x0 Vamos lá pessoal Já tem jogo No segundo tempo O Cruzeiro vai pro segundo tempo Com o gol de vantagem Se fizer o segundo gol É melhor a música Faz o segundo Faz o segundo Boa Pra ficar mais tranquilo no jogo Não pra relaxar E a coisa só melhora pra eles É outra missão de contrador A Cacela de Cicida Boa Tem que ter cuidado Que o Bonucci tá amarelado Chuta Golaço Nossa Deus Nossa É o segundo golaço Que ele faz nessa partida Ele fez uma da outra Se eu não me engano Não sei Pelo amor de Deus Ainda bem que eu tô gravando isso Olha Ah Espetacular Cara Sem Sem palavras Espetacular Que o Bonucci Ele vai marcar hoje Isso é bem Que o Bonucci Agora no placar Três placas Pois é Preciso ter sorte na vida Quando você não faz Tem uma guerra aí Que o Bonucci O Bonucci vai fazer pra você Bem mais tranquilo Agora Mas Não pode dar nada Os caras é igual o Mac Se deixar Se dormir no jogo Eles viram Aí ele pensou Vou botar o cara Pra correr Calma O Jadou Que fica caído Fazendo o fio Fazendo o seu zoom Dentro do chão E no chão Ele sabe jogar a bola Eu não tenho capacidade Olha tudo Nossa Que defesa Incrível Não deu pra seguir Que tá em lateral Que tá aí Olha O jogador O cara demorou demais Pra passar essa bola Estragou tudo Simão Gustafson Falta aí Doze minutinhos Só pra acabar O segundo tempo Aí Boa Isso Que goleado 4 a 0 O time Tem que entrar em campo Cara Com o meu bato Não tem jeito 4 a 0 Bora Acabando aqui Agora Agora Pra ficar mais relaxado Na partida 4 a 0 Esse cara Não tem nem tempo Nem de futebol Pra poder virar Esse jogo Fora que o goleiro Meu goleiro É o Blackley Difícil Curar a barreira Do cara Ganhou por cima De cabeça É Verdade Finalmente A vontade de enforcar um juiz desse. Bom, fim de papo aí. 4 a 0 pro Jiro. Antes de terminar o vídeo aqui, eu vou dar um recado aqui, beleza? Ainda. Vamos ver a pontuação do jogador disso aqui. Oi, que medo, né? Eu só adorava essas partidas aqui. Isso aí, agora o desafio número 2 aí concluído. Certo. Pronto. Desafio número 2. Compreta aí. Já fiz o 1, já gravei, já postei pro canal. Número 2, completo. Agora falta o número 3, beleza? Eu ainda vou fazer, eu já fiz, mas não gravei, então vou fazer de novo pra gravar e postar, beleza? Então é o seguinte, antes de eu finalizar o vídeo aqui, é o seguinte. Se não for inscrito aí no canal, se inscreva, ativa o primeiro sininho de notificações pra receber tudo que eu postar. Deixa o like, se gostou ou se não gostou também, deixa o like e compartilha o vídeo em todas as redes sociais aí que você tenha. E mais, hoje é dia 25 de dezembro, hoje realmente é o dia do Natal, ontem foi a véspera de 24. Hoje é o dia de Natal 25 de dezembro e um feliz Natal a todos aí, beleza? Então, até uma próxima aí, se Deus me permitir. Valeu, fui. Até a próxima.